De acordo com um relatório divulgado no início de fevereiro pela Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo, em 2018 e 2019, a APM Polícia Militar foi responsável por 95% das mortes de civis. Não é de hoje que a APM de São Paulo é tida como truculenta e mal preparada e diversos casos tem vindo a público. A reportagem é de André de Anoukari. Para Isópolis, zona sul de São Paulo, dezembro de 2019, uma ação truculenta da Polícia Militar num baile funk terminou com 12 feridos e 9 mortos. A Corregedoria da APM arquivou a investigação sobre o caso. Os policiais que participaram da ação deveriam ser responsabilizados pelo que nós chamamos de homicídio praticado com dolo eventual, quando em razão das atitudes, das ações, a pessoa assume o risco de produzir uma tragédia. São José do Rio Preto, interior paulista. Fevereiro deste ano. Uma mulher, grávida de 5 meses, é agredida na rua por um policial militar. As cenas viralizaram nas redes sociais. É inaceitável. Nós vemos uma polícia cada vez mais truculenta, incentivada pelos governantes, pelos parlamentares das chamadas bancadas da bala, que incentivam diariamente a violência policial nos seus discursos, pelo governador João Dória, pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O mais recente episódio da brutalidade aconteceu nesta semana, na escola estadual Emílio de Barros, zona oeste da capital paulista. Policiais protagonizaram um show de agressões contra os alunos. Um dos agentes chegou a apontar a arma em direção aos garotos. Tudo isso para retirar do local um dos agredidos, que se recusou a deixar a unidade escolar, quando soube que foi desligado por faltas. A gente conseguiu entender como a gente intensifica esse processo, como a gente faz contato com o próprio corredor da polícia aqui do estado de São Paulo, porque é uma coisa que não tem como acontecer. A escola não pode ser um reflexo do que acontece na sociedade em questão de violência. A escola precisa ser um respaldo que o estudante, independente de se ele for maior de idade, se ele for menor de idade, ele precisa entrar lá dentro com a segurança de que ele vai conseguir estudar e que ele vai conseguir ter os sonhos dele garantidos, sabe? Esta adolescente de 15 anos, que estuda na Emílio de Barros, reclama que órgãos e autoridades aparecem agora na escola apenas para fazer média. Mas os estudantes estão se organizando. Quatro caras tinham oito viaturas numa escola pública, entendeu? Para adolescente, para estudante, isso não pode acontecer. Isso é inadmissível. Não tem explicação para isso. Ninguém está falando nada. A Secretaria da Educação aparece, o Ministério Público aparece, só que eles nunca estão lá. Eles estão querendo, eles não estão lá. A gente sabe da nossa realidade. Não tem tira gente que nunca pisou naquela escola para defender a gente. A gente está se defendendo, a gente quer falar agora. É o nosso momento de falar e a gente vai falar. Se tiver que fazer barulho, a gente vai fazer barulho. Os casos de violência configuram como uma das formas de abuso de autoridade. No ano passado, a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo recebeu 848 denúncias dessa prática. A Polícia Militar foi a que mais respondeu por esse ato, com 84% das queixas. Nós, inclusive, defendemos a desmilitarização das polícias. Porque o militarismo, os policiais acabam sendo treinados como se estivessem numa guerra. E eles acabam indo para as ruas tratando, principalmente, as pessoas que moram nas periferias, inclusive, e mais veementemente, os jovens, pobres, negros, como se fossem inimigos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.